Olá povo, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao canal da Liz, bora pros temas que vocês deixam, vamos lá, tô seguindo a risca aí o que a galera tá me pedindo, tá? Me pediram assim, Liz, será que Jan e a mãe da Métia Zumi este ano de 2024 vão fazer algum trabalho juntos? Será que vai surgir uma possibilidade de alguma coisa juntos? Nem que seja uma publi, né, gente? Nem que seja estarem juntos em algum evento, vão saber. Vamos ver se existem as possibilidades, então, de Jan e a Métia ter algum trabalho juntos, alguma coisa juntos no ano de 2024. Vamos lá, então, é isso, esse é o tema do nosso vídeo, então, se você está aqui agora, me encontrou há pouco tempo pelo YouTube, tá me vendo pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você gostar da proposta do canal, né, se identificar aqui, se inscreve, vem pra juntinho de nós, quero agradecer os novos inscritos, a galera tem se inscrito, eu acho que a gente já chegou a 27 mil membros, né? Já estamos aí, se não chegamos, estamos bem perto. 27 mil membros, eu quero agradecer esses 27 mil membros, né? Eu sei que tem muito mais pessoas que nos assistem, muito mais pessoas que conhecem o canal, né? Então, gratidão por vocês estarem aqui comigo. Vamos lá, vamos ver se Demet e Jan Zucco, Demet e Jan, né, vão ter aí um trabalho juntos no ano de 2024. Quais são as perspectivas para isso? Ou haverá alguma possibilidade deles se encontrarem em algum tipo de trabalho no ano de 2024? 24, vamos lá, vamos ver, um arcano maior. É um bom arcano, tá? Vamos aos pormenores. Vamos ver o que os arcanjos maiores, arcanjos é ótimo, né? Olha aí, os arcanos maiores, menores, quer dizer, gente. Apá, começa de novo. Vamos ver o que os arcanos menores vão falar, tá? Enrolei tudo, gente do céu. A altura do campeonato eu já estou, já. Vamos lá, vamos ver. Os arcanos menores. Já e a mãe Demet e o Demet e o Demi vão trabalhar juntos de alguma forma este ano? Sim ou não? Vão se encontrar em algum tipo de trabalho? Sim. 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 Vou tirar mais três caixas. Estou abrindo com cuidado, tá? Surge oportunidade, surge em convite, está com certeza, tá bom? Então, ok, vamos lá. Gente. Demet, o que me fala aqui, né? Na carreira dos dois este ano? Me fala de uma organização ou reorganização, tá? Tanto o Demet quanto o Jan têm os seus planos, têm os seus projetos individuais para a carreira. Ou seja, eles sabem o que querem e aonde querem chegar, tá? Existem, para que eles trabalhem juntos, né? Existem algumas dificuldades, tá? Aqui me diz que surgirão grandes oportunidades no ano de 2024 para que eles trabalhem juntos ou se encontrem em algum trabalho, recebam alguma proposta. Existe uma proposta aí muito boa para os dois, tá? Mas eu ainda vejo que eles vão pensar bem, tá? Sobre o assunto, tá? Então, eu diria a vocês que a gente está no início do ano, vai surgir ou já surgiu uma boa oportunidade de trabalho para os dois, tá? Onde eles podem se esbarrar. Porém, é um assunto que ainda eles estão organizando. Aqui fala de estrutura, de disciplina, né? Então, é algo que eles levam muito a sério. Eles não pensam como os fãs pensam, na emoção, né? Ai, Demet, Django... Não, eles pensam com responsabilidade. Se aquilo vai realmente cooperar para o que eles querem para a carreira deles, para onde eles querem chegar na carreira deles, tá? Aqui me diz também que eles já negaram muita coisa, já deixaram muita coisa que não foi aquilo, que não era o momento. Mas, eu diria a vocês que hoje, daqui para frente, eles estão cada vez mais próximo disso, tá? Então, vem proposta boa, sim. Aqui não dá certeza se eles aceitam, tá? Mas, dá a certeza de que eles começam a ver possibilidades disso acontecer, tá? É como se fosse algo que está se organizando, se reorganizando, como fala a carta do imperador. O imperador é estrategista, né? Então, estão montando uma estratégia como se tivesse um plano a médio e longo prazo. É isso, existe um plano a médio e longo prazo para que eles um dia voltem a atuar, tá? O ano de 2024 vai ser um ano dessa construção. Então, existe aqui um planejamento, existe aqui uma organização, existe aqui uma estrutura que está sendo montada, idealizada, projetada, tá? Para que isso aconteça de forma satisfatória, bacana, estruturada, que vai trazer louros positivos para o dia, louros positivos para a demétrica e não uma grande tumulto, uma grande confusão por eles estarem juntos trabalhando novamente, tá? Então, existe todo um planejamento para isso acontecer e eu diria para vocês que isso está hoje, no ano de 2024, mais próximo do que nunca esteve, tá bom? Então, não sei se exatamente no ano de 2024, mas o ano de 2024 será muito positivo para que essa estrutura, esse planejamento, ele alcance, ele ande, ele vá para frente, ele se organize, ele se estruture e se reafirme, tá? Então, eu digo a vocês que não sei se no ano de 2024, mas Demet e Jan e Amantem vão voltar a trabalhar juntos sim, tá? Em algum projeto, tá? Então, as estratégias, as artimanhas, as escolhas estão sendo projetadas com essa ideia, um dia a gente volta a trabalhar juntos, tá? É isso, gente, é isso que o Tarou me fala, tá? Então, vamos respeitar o que o Tarou está falando, esse sinal de que as coisas estão em aberto, mas em um aberto positivo, tá? Não é naquele aberto negativo que a gente via no passado, não, não vai, não querem, não, Eu vejo uma coisa bem diferente, é como se as coisas estivessem sendo planejadas, organizadas, né? Montadas, estruturadas, estrategicamente para que isso aconteça, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, tchau, tchau!